Aí o poeirão do carregamento, carregando o tal do rocha, pó de rocha, para a fabricação de adubo, mistura várias outras coisas lá e bota na terra para virar adubo, pensa num poeirão que é isso aqui, coisa de maluco isso aqui, coisa de maluco, tu entra aqui com o caminhão todo fechadinho, todo certinho, quando sai tá que é pura terra, os filtros nem se fala, tá que é só um pó da rabiola, na frente um colega da mesma empresa carregando, vai sendo bem o Léo, lá do governador Valadares, E eu tô aqui, daqui a pouco já carreguei um pouco, chegou lá faltou 700kg, aí tive que voltar aqui pra dentro, agora tem que esperar carregar o dele primeiro, Pra depois completar o meu com 700kg que falta, é pura bucha, duas vezes aqui dentro, ai ai, e a empresa quer que completa, quer que completa, Vai ter 700kg, vai dar 140 de frete, pra empresa, vai dar 14 reais de comissão pra mim, por causa desses 14 conto, eu tenho que ir lá fora e, eu tenho que ir lá fora, voltar e, e vim aqui dentro completar, pra ganhar 14 conto a mais, é, Por mim eu não vim, né, mas a empresa quer esses 140 dela, fazer o que, aí a gente tem que vir, né, tem que obrigada a vir, Tá pessoal, é isso, carregamento do minério aqui, é numa, numa roça, né, numa fazenda, um negócio assim, Na boca do carregamento, segundona, se Deus quiser, daqui a pouco, tá todo mundo carregado, lonado, Com a nota na mão, e é só acelerar, o material vai sendo isso aí, é igual uma areia de praia, um negócio bem fininho, bem fininho, Ela é extraída da terra, né, aí, aí torrada, peneirada, e aí vem pra cá, piscar o pão, pra daí a gente carregar, Beleza? Mais um pedaço da nossa rotina, tudo de bom!